Se tem uma época boa do ano para passear, é essa de agora, onde qualquer caminhada termina em um banho de cachoeira. Vocês vão conhecer agora a história de uma comunidade que está se juntando para oferecer mais opções aos turistas. As porteiras que estavam antes fechadas, agora estão abertas e com muitas opções imperdíveis. Quem chega ao bairro Selim, na pequena cidade de Ibirama, no Alto Vale do Itajaí, consegue entender por que o município é conhecido como a cidade dos belos panoramas, ou então, oficialmente, como a capital do turismo de aventura. E descobrir as belezas naturais e a vida no campo é um dos prazeres de quem desbrava essa comunidade, com locais de muita natureza, paz e harmonia. As paisagens e cenários nos remetem à vivência dos nossos antepassados. Isso a gente consegue perceber logo no início da comunidade, através de algumas construções, grande parte em estilo enxaimel. Por aqui, os traços da colonização europeia ainda são muito fortes, através dos moradores que nasceram e foram criados aqui. Filhos de colonizadores vindos da Itália e da Alemanha, como este casal, seu vegan e dona Ingelori, que ainda falam em alemão. O Romeu é um dos filhos do seu vegan e da dona Ingelori. E mesmo após anos fora, ele ainda encontra seu refúgio. As trilhas eu já conhecia quando eu era criança, então com 12 anos a gente já explorou alguns locais e onde que eu fui resgatar em 2021, no meio da pandemia. Então, foi em fevereiro de 2021 onde que dei início, na primeira trilha. Então, eu fiquei três meses trabalhando nessa primeira trilha, até montar um grupo para ver o nível de dificuldade, de como seria e se era possível poder atender os turistas para levar até nessa trilha com segurança, né? A gente visa muito a segurança também. Quem também veio visitar e se apaixonou pelo que o Rio Selim oferece foi o Jackson, que já morou nas maiores cidades de Santa Catarina e decidiu largar tudo para morar aqui. Veio conhecer e a gente se apaixonou de imediato pelo lugar. E decidimos investir e trazer para cá. Desde o início, a minha ideia já era trabalhar com turismo, só que a cidade andava bem mais devagar nessa situação. E aí a coisa não teve êxito, assim. Até que no ano passado, o Romeu bateu na porta deles com uma ideia, que foi aceita logo de cara, a de transformar o Rio Selim em uma referência em trekking no estado. Com a aprovação desta primeira trilha, a dupla foi atrás de novas parcerias e atrações para o projeto, que foi nomeado de Trekking Rio Selim. Por aqui, são muitas propriedades que possuem belezas exuberantes e ainda pouco conhecidas. Nós temos mais de 25 cachoeiras já catalogadas e tem mais ainda para ser explorado. Nós temos duas cavernas, nós temos fendas, em uma das trilhas nós temos um paredão rochoso de mais de 2.900 metros, outras cachoeiras com mais de 50 metros de altura também. Temos piscinas naturais para a galera no verão se banhar. E para os amantes do trekking, o grupo disponibiliza hoje oito trilhas ecológicas com nível de dificuldade de leve a alta, garantindo uma boa aventura em meio à natureza. O mais importante é o apoio da comunidade, que sozinho é muito difícil dar início no trabalho sozinho. E a galera se uniu e ficou tudo mais fácil, a responsabilidade não fica para cima de um. Algumas pessoas ficam responsáveis para levar o pessoal para a trilha, outra propriedade fica responsável pelo café da manhã em receber a galera, fazer a inscrição e ter um almoço. A gente tem ideia aqui de construir uma área de camping para poder receber o turista, para poder passar final de semana. Tem muitas pessoas interessadas em conhecer as trilhas que vêm de cidades distantes. Então para essas pessoas é interessante que elas tenham um local para poder passar uma noite, um final de semana e tal. E além de todas essas atrações turísticas ligadas à natureza, quem visitar a comunidade do Rio Selim e também a propriedade da família Rose House e Clems vai poder desfrutar de refeições um tanto fartas, como esta daqui, e que relembram totalmente o passado, trazendo bastante nostalgia. Propriedades aqui pela topografia, às vezes não tem uma aptidão agrícola tão favorável para a agricultura de larga escala. Então são pequenas propriedades que têm a natureza preservada e que podem estar explorando essa natureza como uma forma de agregar renda. Quem ainda vive no Rio Selim está decidido a trazer de volta o movimento e com isso conseguir criar novas histórias nestas terras. É o que eu vejo em volta aqui é essa natureza exuberante. Tem poucas regiões assim que preservam ainda essa cultura e alemãs, que tem bastante aqui nos nossos bairros, e essa natureza, assim, bastante intocável. Depois de 16 anos que a gente está morando aqui, enfim, a coisa está tomando vulto aí. Vai ser muito legal. Eu sou professor de educação física e a gente vive numa rotina, uma outra pegada, uma outra tocada. Com certeza, aqui no meio da natureza, eu me sinto mais leve e eu tenho mais paz. Essa é a palavra, literalmente. Tchau, 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 tchau Obrigado.